Você tá procurando um veículo de qualidade, quer um veículo com preço bacana? Então vai pra cá, Infinity Veículos, são duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui com o Torres, tô nesta loja fantástica, com ofertas incríveis. Bom dia, Torres! Bom dia, bom dia a todos. Infinity Veículos, em parceria com o carro Ben 10, várias promoções para vocês, vem que na Infinity Veículos tem. E pode vir porque aqui tem mesmo. Olha só a primeira super oferta, este Fiat Punto, um veículo popular, é bom pra Uber, me fale mais dele aqui, Torres. Carrinho 1.4 econômico 2013, tá? Faço pra vocês de R$ 29,00 e faço R$ 26,900, vem que na Infinity Veículos tem. R$ 26,900, você pode aproveitar e pode mandar mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela, porque o preço é o preço abaixo do preço praticado pelo mercado. Agora olha só este resto de rico, é uma LED Rover, você precisa vir aqui na Infinity Veículos, Torres. Resto de rico pra vocês aqui ó, evoque 2013 top de linha o carro, de R$ 100.000, eu faço R$ 96,900, vem que na Infinity Veículos tem. R$ 96,900 e aqui também dá financiamento. Financia 100%, tá? Vem, não precisa de entrada, se quiser parcelar entrada num cartão a gente parcela, vem que na Infinity Veículos tem. Pra fechar este domingo, olha só este filezinho de boi, com baixíssima quilometragem, o homem tá louco, botou o precinho lá embaixo, Torres. Preço lá embaixo, ninguém tem neste preço, tá? 71 de tabela, Kicks SL 2017, faço R$ 65,900, vem que na Infinity Veículos tem, vem. Se falar que viu no Ben 10, ainda leva de lambuja, tanque cheio. Tanque cheio e transferência, pode vir que na Infinity Veículos tem, vem. Vem pra cá, porque aqui é Infinity Veículos com as melhores ofertas, esperando por você!